Música Olá queridos, a paz do Senhor, esse é o seu ADEQ TV e você está no quadro Lições Bíblicas. Estudaremos hoje a lição de número 9, que tem como tema as histórias e as poesias falam ao coração. Texto Auro, Salmo 119, versículo 107 Verdade prática, os livros históricos e poéticos mostram a soberania e as sabedorias divinas. O relato dessas verdades produz fé e esperança em nossos corações. A leitura bíblica em classe está em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 20 a 25. Depois, Salmo 119, versículos 105 a 108. Essa lição nós vamos falar sobre os livros poéticos e esses livros falam aos nossos corações. Comigo mais uma vez, professor Joás, estamos diante de uma lição muito boa, por que não dizer todas, né? Mas quando a gente fala do Salmo, nós estamos falando de tesouros, de preciosidades e que devem ser muito bem retratados. É, o Salmo é uma coleção de arte, né? Tem muita poesia ali e pensar que aquilo tudo era harmonizado, né? Cantado na liturgia. Quem dera a gente tivesse também as partituras, né? Seria tão bacana cantar do jeito que eles cantavam. E, assim, a poesia é riquíssima e... Há quem olhe para os Salmos e pense que é um livro fácil, né? Porque não tem doutrina, só tem poesia e coisas desse tipo. A gente ouve coisas assim, né? Mas é um engano comum, né? Porque os Salmos estão carregados de profecia, de doutrina, né? E é muito, muito bom poder meditar em prosa e verso, né? Quando a gente lê livros assim, como os Salmos. E eu achei muito interessante quando o escritor, né? Da nossa revista, o comentarista, o pastor Douglas Batista. Ele fez uma correlação entre Deuteronômio e Salmo. Eu achei muito legal isso aqui. A correlação desse... Jesus foi... Tanto Jesus quanto Paulo, né? A gente fala Jesus e Paulo. Paulo, vamos falar assim, dos que mais escreveu no Novo Testamento. E Jesus... Isso aí dispensa qualquer comentário a respeito de Jesus. Estou falando em termos de referência. É os que mais usaram Deuteronômio e Salmos. Muita citação deles. Muita citação. Você vê a passagem da tentação de Jesus, né? Cita Deuteronômio 6, 16. Deuteronômio 8, 2. Ele cita... Três vezes ele cita Deuteronômio, só naquela passagem da tentação. Então, é um livro de suma importância, que fazia parte da Bíblia que Jesus lia. E os Salmos igualmente. Você vê na própria passagem da tentação, o tentador deturpando uma passagem do Salmo 91, tirando ela do contexto original e tentando usar ela para tentação. E Jesus rebateu com palavra, né? É interessante. Eu tenho isso anotado na minha Bíblia que o apóstolo Paulo, falando dele, né? A gente está... Romanos 3, quando ele vai tratar da origem do pecado, ele vai falar da pecaminosidade do homem, ele cita ali cinco Salmos. Olha, interessante. Salmos 5, 14, 36, o Salmo 10. Ele faz a citação ali de cinco Salmos e parte de Deuteronômio também. Por isso que eu achei muito legal essa correlação aí do Salmos com Deuteronômio. Isso é muito legal e muito bom. Muito bom. Professor, o objetivo dessa lição é destacar as narrativas de Josué e Juízes, apresentar as histórias dos reis de Israel e Judá e conhecer a estrutura e características da literatura bíblica, poética e de sabedoria. Então, nós vamos falar de muitos livros históricos e também do livro de sabedoria, né? Também conhecido como livros sapiençais, os livros de extrema sabedoria. Muito bom. Vamos lá então, introdução. A Bíblia faz uso de gêneros literários para expressar a revelação divina. Para contar as histórias do povo de Deus, os livros históricos servem-se de literatura chamada narrativa. Os livros poéticos e de sabedoria recorrem ao texto lírico, com o propósito de despertar sentimentos. Em vista disso, na lição de hoje, estudaremos as experiências e as instruções relatadas nesses livros, cuja mensagem fortalece os nossos corações. Vamos deixar claro, professor, quando a gente fala desses livros históricos até chegar o livro dos Salmos, né? Hoje na cronologia, na organização da Bíblia que a gente tem hoje, na Bíblia que nós usamos, a gente começa lá em Josué, né? Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Samuel, Reis, Reis, Crônicas, Eus, Nemias, Esté, Jó, que são considerados os livros sapiençais, os livros históricos, na verdade, né? Os livros históricos. E, assim, não está na cronologia, né? Mas é uma organização que ficou convencionada ao longo da história e é uma organização boa, né? Divide, assim, setores, né? Isso aqui é narrativa, isso aqui é história, isso aqui é poesia, né? E foi dividindo assim, né? E ficou uma divisão boa. Isso aqui é profecia, né? Então, hoje o nosso alvo são esses livros aí, os históricos, né? Principalmente e os de poesia, né? Principalmente, né? Então, é bastante coisa, né? É lógico que a gente vai ter mais tempo para aprofundar mais presencialmente na EBD, no domingo, mas tem muita coisa preciosa aí nesses livros. E outra coisa, professor, quando a gente lê os livros históricos, começando em Josué, a conquista de Canaã, a entrada do povo na terra, a divisão das terras ali, aí vem, logo posterior, o período dos juízes, né? Que durou mais de 400 anos, 14 juízes, e a gente vê essa história e a gente vai vendo como que as histórias vão se encaixando. É como se fosse, eu não estou dizendo que é isso, é claro que eu estou usando uma forma, uma figura de linguagem, né? Eu estou montando isso aqui na minha imaginação. É como se você estivesse montando um quebra-cabeça, e quando você vai lendo os livros históricos, até chegar nos salmos e os livros proféticos ali, tanto os maiores quanto os menores, você vai montando o quebra-cabeça, até chegar no Novo Testamento, e que você vê que aquele que quebra a cabeça ali, ela desaguava tudo em Cristo. É, isso é impressionante, né? O objeto de estudo maior, né? E, assim, o paradigma maior das duas alianças, né? Tanto do Antigo Testamento quanto do Novo, é a pessoa de Cristo. E você vê aí, esse é o começo da revelação, né? Esses livros que a gente está falando aí, e você consegue ver Jesus ali, né? Em símbolos, em pessoas que acabam sendo figuras, né? Que acabam sendo tipos, né? Tem uma tipologia aí, né? E você olha para Davi, é um tipo de Cristo, né? Você olha para fatos da vida desse que é um tipo de Cristo, né? Você enxerga Cristo também, né? Você vê Davi indo ao riacho, pegando cinco pedrinhas, né? Para ir enfrentar um gigante, né? E ele, com uma delas, ele derruba o gigante e vence, né? Você consegue ver aí uma figura de algo que aconteceu com o próprio Cristo, né? Se Davi é uma figura de Cristo, né? Alguns fatos da vida de Davi também são figuras, apontam para Cristo. Você vê Cristo na tentação no deserto, com cinco pedrinhas, né? Ele tem a lei à sua disposição, ele usa uma, deuteronômio, né? E vence o gigante com uma pedrinha, né? Então, a gente pode usar essas figuras, né? E a gente consegue enxergar Cristo ali, né? Há quem não tenha essa criatividade toda, né? Mas não dá para negar fatos como esses, né? E você olha para o tabernáculo, eu sei que o senhor está dando um estudo aí sobre adoração. Você olha o tabernáculo, todo ele, né? Das cercas até o lugar santíssimo, tudo ali aponta para Cristo, né? Então, até o sacerdote aponta para Cristo, até o cordeiro que está sendo sacrificado aponta para Cristo. A pia, o lugar santo, tudo ali, né? Tudo é figura de Cristo. Então, Cristo é o paradigma maior disso tudo aí que a gente está comentando. E muito interessante, professor, que a gente, muita coisa que nós conhecemos de Israel, por exemplo, a localização, vamos falar assim, as civilizações antigas como, vou dar um exemplo aqui no livro de Josué e Juízes, grandes perseguidores do povo de Deus, os filisteus. A gente vê essa localização nos livros históricos, né? A gente vê com muita clareza, Gaza, Azoto, estou falando dessas localizações, né? Tudo isso aí, esse mapeamento, a geografia bíblica, o quanto esses livros históricos estão repletos dessas informações históricas e geográficas. Isso é muito importante para nós. O senhor dá sempre aqui algumas recomendações de leitura, né? É, a gente sempre fala isso. Uma que eu li recentemente é Os Outros da Bíblia, né? É um livraço, assim, em termos de história e de uma pesquisa, assim, que é um ouro, né? É ouro em pó o negócio. Os Outros da Bíblia fala desses outros povos aí, né? E é claro que fala muito da sua relação com o povo de Deus, mas o foco está neles, né? Os Outros Povos da Bíblia. Então, é muito interessante. Essa narrativa histórica fica bem mais clara quando você tem um contexto mais amplo, né? Entender como esses outros povos surgiram, como era a sua cultura e a sua história, de forma geral, sua religião, né? É uma recomendação muito boa. E a gente sempre fala isso, que esses livros, por exemplo, tem muita gente que não gosta de ler a genealogia. Não é que não gosta, acha que tem dificuldade, né? E quando você vai ver, por exemplo, o Gênesis 10 e 11, eventos que sucederam ali à construção da Torre de Babel, e logo após o escritor do Gênesis, Moisés, ele vem dando a genealogia, no Gênesis 11, a gente vê ali a formação das nações e que vai desencadeando, depois no Josué, vem juízes e vem essas informações. Isso na construção de toda a planície ali do Oriente Médio, isso é imprescindível para o conhecimento, para o entendimento bíblico. É o que esses livros vêm trazendo para a gente. Algumas coisas ficam bem mais claras quando você tem o contexto geral, né? Verdade. E até mesmo a história secular, nós vamos citar dois nomes aqui, você já citou um que é o Davi, e eu vou citar um outro na história secular e também na história bíblica, Nabucodonosor. Vamos falar assim, os dois reis mais poderosos citados na Bíblia também no Antigo Testamento. Olha que informação preciosa. Muito bom. Vamos lá, professor. As histórias do Antigo Testamento, nós vamos falar aqui dos livros históricos, a história dos juízes, que é o ponto 2, e logo em seguida a gente vai trabalhar o ponto 3 aqui, as histórias dos reis. Vamos falar desses livros históricos, é muito bom. Após a morte de Moisés, Deus chamou Josué para liderar o povo na conquista da terra prometida. As gerações seguintes, para assegurar a herança, disputaram espaço com outras nações. Os registros dessa experiência com Deus e da posse da terra são chamados de livros históricos. São um total de 12 volumes que retratam a história de Israel desde a entrada em Canaã, isso cerca de 1.400 anos antes de Cristo, até o tempo de Esdras e Neemias, cerca de 400 anos antes de Cristo. Ou seja, nós estamos falando de mil anos, aproximadamente. Nesse período, Israel experimentou a providência, a proteção e o juiz divino. Esse relato demonstra que Deus controla o curso da história. Olha que é um espaço muito gostoso quando a gente lê isso, por exemplo, a gente fala de juízes, 14 juízes. O Toniel, Débora, Oziel, o Toniel, né? O Toniel é o mais conhecido, né? Exatamente. E Baraque, Sansão e tantos outros, né? Falei o Toniel, o Oziel, lembrei dos cantores, mas é só o Toniel. Só uma correção aqui. Mas o interessante é que a gente vê esse espaço aqui de mil e, vamos falar aí, mil anos. Olha o tanto de história que tem nisso, professor. E a gente lê a Bíblia assim, a gente precisa ler a Bíblia com essa visão, com essa ótica, do quanto Deus é enorme, grande, e o quanto Deus preservou essa história entre eles. Às vezes um leitor mais desatento não percebe que isso aconteceu nesse espaço, que para nós é muito grande de tempo, né? Sim. Mas é por conta da narrativa mesmo, como as coisas são narradas ali. Parece que está acontecendo uma sequência após a outra, parece que uma coisa aconteceu um dia depois da outra. Mas são mil anos aí de história. Então, é muito interessante a forma como o texto aparece, a forma narrativa do texto. E se você tiver a chance de adquirir esse conhecimento extra bíblico, a gente sempre fala que quanto mais Bíblia, melhor. Quem conhece, a gente sabe disso. Mas há uma importância de conhecer mais de perto esses outros povos que são narrados na Bíblia. A Bíblia não fala deles aí de forma esporádica. Deus, quando comunica a existência desses povos e a cultura deles de forma muito resumida na sua escritura, ele talvez tenha essa expectativa de que nós façamos a outra parte, né? De buscar a história geral, de buscar o conhecimento, para entender melhor que povos são esses, né? Então, é muito interessante. E importante para a cultura bíblica também, né, professor? Você não tem... Eu falo que toda a informação que está na Bíblia, a gente precisa... Se aprofundar, né? A gente precisa deitar em cima dela, né? Debruçar em cima dela, aprofundar. Isso é muito importante para nós, né? Quando a gente fala, por exemplo, da terra de Canaã, um dia um aluno me perguntou assim, numa aula de teologia, me perguntou assim, por que o povo andou 40 anos no deserto? Eles estavam numa das melhores terras do Egito, Deus fez eles descer até o mar e atravessaram. Só que o próprio Deus, se a gente ler cuidadosamente Êxodo, depois o Êxodo 12, 13, 14, a gente vai ver que existia lá no Mediterrâneo um caminho conhecido como o caminho dos filisteus, que demorava cerca de 40 dias. Só que eles não estavam preparados para aquela conquista. Então, eles precisavam... Deus trabalhou o coração deles, trabalhou, vamos dizer assim, o espírito de guerra entre eles, porque a batalha seria enorme. E os livros históricos vêm falando exatamente isso. O próprio Josué, aí é uma prova disso, né? A narrativa bíblica mostra Josué com aqueles outros 11 espias, né? Aí ele chamava Oséias ainda, né? Que bom! E ele estava lá entre os 12 espias e ele foi um dos 10 que disse que não dá para vencer esses caras, né? E você vai prosseguindo na narrativa, lá na frente, ele é o primeiro a empunhar a espada, né? Nós podemos vencer, né? Ele lidera Josué, Caleb, né? Lidera aquela geração que conquista de fato a promessa de Deus. Então, você vê o agir de Deus ao longo da história. Deus vai trabalhando a coragem, a esperança, a confiança. Deus vai trabalhando no seu povo isso, até eles estarem prontos para a conquista que ele mesmo prometeu. Você falou um negócio muito interessante, professor. O que é a visão? Foram 12 espias, apenas dois afirmaram assim, ó, realmente o povo é grande, mas foi Deus que prometeu isso para nós. Exatamente os dois que tiveram essa visão de conquista e acreditaram na palavra de Deus foram os dois que, vamos dizer assim, que saíram do Egito e entraram em Canaã. O resto ninguém mais entrou, né? Pois é. Exatamente por confiar na palavra de Deus. Aquela geração toda... Só dois. Nós estamos falando aí dos de 20 anos para cima, né? É o que a Bíblia retrata para a gente aí. Muito bom, muito bom. Professor, o ponto 2 aí é a história dos juízes, mas antes deixa eu só dar uma refrisada aí nesse período aí de Neemias e Esdras, que já é um... olha que interessante, nós estamos falando da conquista de Canaã e também de um pós-cativeiro, do cativeiro e o pós-cativeiro. Nós estamos falando aí de algum tempo depois, né? Só que aqui a gente lê, né? Esdras e Neemias e a gente vai ver esse cativeiro babilônico lá na época de Jeremias, Daniel e outros profetas, né? Ageus, Zacarias e bem antes na nossa organização da Bíblia que nós conhecemos, Esdras e Neemias já fazem parte desse período pós-cativeiro, né? É. E a sequência ali não é cronológica, né? Você termina o livro de juízes e já parece que dá um salto, né? Para depois voltar a história, a narrativa de novo, né? Do reino unificado, depois a divisão do rei, né? Parece que dá um salto, depois volta de novo. Então é importante conhecer essa cronologia também. Hoje nós temos recursos, né? Tem Bíblia inteira organizada de forma cronológica, né? Que facilita. Professor, eu quis adiantar para a gente fechar esse primeiro bloco também aqui. As histórias do juiz, eu não tenho necessidade de ler. E as histórias dos reis. Por volta do ano 1050 a.C., Deus constituiu Saúl como rei Israel. Está em 1 Samuel 8, versículo 5. Porém, Saúl fracassou. Então, Davi foi escolhido e recebeu a promessa de um reino que não teria fim. Aí já aponta Cristo. Esse episódio aí do, vamos falar assim, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, e o registro dos feitos dos reis, que é 1º e 2º Crônicas, né? Isso é um período muito grande também. E assim, ali a gente vê desde o 1º Rei instituído, né? Saúl, e viemos até chegar em, vamos falar assim, o reinado extinso de Davi, Salomão e outros reis que foram depois deles, mas a gente vê um período muito grande ali também, né? É, um período aí de muitos séculos, né? E você vê como que a narrativa vai se desenvolvendo, né? Os juízes, como que o povo agia, né? Naquela época, cada um fazia o que bem entendia, né? E acabava que pecava contra Deus e passava por lutas por isso. E Deus acabava levantando o juiz. Então, Deus governava o povo, né? Em grande medida. E o povo olhou para as outras nações e quis um rei também. Deus escolheu um rei para eles. E esse rei não foi bem sucedido, não correspondeu às expectativas. Aí Deus ungiu outro rei. E assim, o reino unificado durou um bom tempo também, né? E a narrativa é bonita. O reinado de Davi e depois o reinado de Salomão. Houve muita prosperidade em Israel. Um reino de paz e de prosperidade. Depois acabou dividindo grandes conflitos e grande idolatria entre a nação de Israel. E um período muito conturbado, esse período do reino dividido, que culminou com os cativeiros, né? Foi logo em sequência um do outro, assim, né? E Judá e Israel ficaram cativos, né? Por bom tempo, como um juízo de Deus sobre o seu comportamento idólatra, principalmente, né? Verdade. Professor, eu vou repetir uma frase que você falou, Nenis, que é muita história para pouco tempo, né? Sim. A gente está falando de um conteúdo vasto, de muitos anos, de séculos, para a gente resumir isso em tão pouco tempo. Mas a gente vai, presencialmente, a gente vai esmiuçar isso melhor. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já já com o segundo bloco dessa lição maravilhosa. Não sai daí que voltamos já já. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora! Assembleiadedeuscaratinga.org Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo, Ari Coelho, um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Acesse agora mesmo, Ari Coelho, um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Estamos de volta com o Seu ADEC TV e hoje nós estamos estudando o professor Joás uma lição muito importante, estamos falando aí dos livros históricos, a história e poesia, e essas poesias e a história falam no nosso coração. E como falam, quando a gente vê o cuidado de Deus, o capricho de Deus com esses livros históricos, a história existe para a gente nos balizar e até mesmo serve como instrução. Opa, eu não posso fazer isso aqui porque isso aqui vai dar ruim para mim. Os livros têm essa função também. Via de regra, até onde a gente sabe, a história costuma se repetir. É verdade. Então, se a coisa toda se repete, é importante a gente conhecer o passado para não incorrer em velhos erros, em velhas manias que a gente teve lá no passado. E tem alguns fantasmas aí que são horríveis, que acabam nos assombrando de tempos em tempos. E a gente, conhecendo o passado, a gente tem que abominar e afastar esses fantasmas de nós. Eu estou falando em código porque os tempos são complicados. São maus, são maus. Tem coisa que está muito clara ali, principalmente assim, professor, vamos tentar decifrar alguns enigmas, mas principalmente quando a gente fala de uma idolatria. Estou lendo um livro muito bom agora de um teólogo moderno, Deuses Falsos, muito bom. Uma citação boa para quem gosta de ler. Timotec Keller, isso mesmo. Timotec Keller é brutalíssimo, como diz o pastor Jeremias. Muito bom. E assim, a gente vê muito essa questão de idolatria que era algo que estava impregnado na nação nesse período histórico. O povo custou aprender. Enquanto não veio o cativeiro para expurgar isso do coração deles, e Deus trabalhou isso duro no coração deles, eles não ficaram livres dessas idolatrias. Infelizmente, a história se repete. Nesse caso. E a gente está vendo esse índice de idolatria, ultimamente, com tantas coisas, vamos falar assim, supérfluas, né? Hoje nós vivemos tempos onde até os métodos são idolatrados, né? É verdade. Alguém faz alguma coisa que dá certo no seu contexto, na sua cultura, e a gente acaba copiando certas coisas e colocando aquilo no lugar de Deus. É isso que é a idolatria, né? Não é você... A gente tem uma ideia de que idolatria, idolatra é só aquele sujeito que vai lá no bosque, corta madeira, molda ela, fala, esse aqui é o meu Deus, e se dobra diante dele. A gente tem essa ideia de idolatria, mas o negócio é muito mais profundo que isso, né? Tudo que é colocado no lugar de Deus, em meu coração, né? Eu tiro Deus daquele altar e coloco uma outra coisa, isso é idolatria, né? E a gente faz isso até com o método hoje em dia, né? Até com a pregação, até com os pregadores, com os cantores e coisas desse tipo. Então, tem que ter muito cuidado. É, professor, serve de... Serve de... Vamos falar assim, alerta para nós, né? As histórias presentes na Bíblia são verdadeiras e dão testemunho da fidelidade e misericórdia divinas. É a sinopse do capítulo primeiro aí, e a gente fecha. Professor, nós vamos falar agora sobre os livros poéticos de sabedoria. Nós estamos falando aí, Antigo Testamento, né? Conhecido como os livros sapiensais e poéticos. Depois nós vamos falar Eclesiastes, Provérbios e Jó. E o terceiro aí, Salmos e Cantagens de Salomão. Cinco livros do Antigo Testamento são chamados de escritos sapiensais e poéticos, porque ensinam a sabedoria por meio da poesia ou prosa. São eles, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Esses livros são conhecidos como livros sapiensais, exatamente por causa da sabedoria. Impressionante, para quem não sabe, o quão antigo é a história de Jó. O livro de Jó. Olha a figura, a forma de linguagem, a forma literária desse livro. Há quem diz, né, os estudiosos, que o livro de Jó é tão antigo quanto o livro do Gênesis. E a gente vê a forma que retrata o livro. Havia um homem na terra de Jesus, um patriarca. O próprio Jesus chama Jó de patriarca, né? Em certo sentido, ele é mais antigo do que o livro de Gênesis, porque Gênesis foi escrito por Moisés, né? Moisés narrou as histórias ali, né, da criação e dos patriarcas. E essa era dos patriarcas aí é a era de Jó, né? Então, você pode colocar Jó e Gênesis, assim, muito próximos um do outro, né, cronologicamente. Então, é um livro certamente o mais antigo, né, que a gente tem na escritura. E o tipo de sabedoria que é visto ali, né, é muito interessante, porque é uma discussão que superou eras e eras e eras, e não foi resolvida ainda o problema do mal, né? Quanta coisa já foi escrito, né, em forma de filosofia, de, né, quantas discussões filosóficas sobre o problema do mal, né? E Jó pretende, né, com seus diálogos ali, com aqueles amigos sábios, né, tratar esse problema. E, assim, quem entende o livro de Jó tem uma vida mais tranquila, porque percebe que o soberano criador, né, não perde o controle das coisas, né? Muito bom. Então, mesmo que a gente olhe e tudo esteja muito mal em volta, né, há um soberano que governa tudo no universo, né, tudo. Nada sai do seu controle. Então, isso nos dá esperança. Tem um texto de Jó que eu gosto muito, professor. De vez em quando, quando a gente está meditando, um dia eu estava bem distante daqui, eu lembrei disso. Quando Jó falou que ele, Deus, deu peso ao vento e pôs as medidas no mar. Se a gente começar a pensar nisso, a sabedoria desse livro, já imaginou o que é isso? Dá peso ao vento, ou seja, Deus conhece, Ele criou o vento, e pôs as medidas, pôs limite ao mar. As ondas vêm quebrando lá em alto mar, chega até aqui, até aqui o seu limite. Não ultrapassa. A menos que seja uma vontade e permissão de Deus. É muito interessante a sabedoria contida nesse livro. Sem contar os grandes conselhos, né, os bons conselhos de um patriarca, que devem ser considerados também, né. Se a gente pensar quantos milênios atrás, pelo menos 4 mil anos atrás, né, nesses diálogos aí, né, de sabedoria do livro de Jó, você vê ele dando nome a constelações que a gente conheceu recentemente. Exato. Ele fala da ursa maior, da ursa menor, né, chama as constelações pelo nome nessa época, né, então, se a gente pensar, né, no tipo de sabedoria que está ali, que está contido ali, né, e tem outras coisas muito mais curiosas do que isso, né, então, é um livro que vale a pena mergulhar um pouco mais, né. É, nessa época, por exemplo, eu sou muito fascinado com a história. Quem conhece sabe disso. Quando o povo de Israel estava no Egito, eles construíram a cidade, construíram a famosa cidade. E dentro dessa cidade aí, pouco tempo depois, a gente conhece também a história da construção das pirâmides. Olha o tanto de ciência, o tanto de matemática, física, que foi usada ali, uma aritmética profunda, para construir aquelas pirâmides. Olha os egípcios com a escrita, né, vem antes lá de, pelos fenícios, as navegações, tudo isso é informação bíblica, né. Isso é muito gostoso. E coisa muito antiga, né. Hoje, matemáticos, físicos, engenheiros, né, hoje olham para o Egito aquelas construções lá e ficam assombrados. Seriam ali enígenas do passado? Algum povo muito avançado que vê? Não, né, o registro está aí. Verdade. Foram homens, é o homem que tem a imagem de Deus, né, e, como tal, ele tem sabedoria, ele tem entendimento para fazer as coisas. Não tem história de alienígena. Isso aí, está tudo registrado aí nesses livros. E olha que os livros, muitas vezes, é em forma de poesia, de prosa e etc., mas olha o conhecimento explícito, implícito nesses livros. É maravilhoso isso, é muito bom. Bom, nós falamos aí um pouquinho desses cinco livros, né, uma introdução breve, e a gente vai falar agora de Eclesiastes, Provérbios e Jó. Já falamos muito. O tema de Eclesiastes está na frase, É tudo vaidade. Eclesiastes 1, 2. Indicando a efemeridade da vida humana. Por isso, ao final, o autor declara que o sentido da vida é Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Que conselho lindo. O tema de Provérbios afiança que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a gente vai ver um monte de coisa aí. O tema de Jó é o sofrimento, mostrando que a dor não é racional e que é preciso sempre confiar no Senhor. Bom, professor, quando a gente fala de Eclesiastes, Provérbios e Cantares, né, que é o próximo tópico aqui, Salmos e Cantares, já vou até entrar, a gente pode até classificar, por exemplo, etapas da vida de Salomão, né. Por exemplo, Cantares, ele fala, tem muita gente que acha que Cantares não é um livro, assim, literal para o que está escrito. E é. É um livro literal. A gente vê depois, um pouco mais à frente, quando ele estava, quem sabe, talvez um pouco mais velho, já com a sabedoria adquirida e vivida, Eclesiastes. E, por fim, Provérbios. A gente vê a linguagem de Provérbios quando ele fala, filho meu. Essa expressão é muito usada por alguém que é, vamos dizer assim, que tem mais idade do que a mim, tem mais experiência que eu, e pode me chamar de filho. E olha os conselhos de Salomão em Provérbios. 31 capítulos que todo crente deveria ler. 31 capítulos maravilhosos. Há quem diz que nós podemos fazer uma... Todo mês, pelo menos, deu Provérbios aí, pega um capítulo para cada dia do mês, né. É tão rico que tem gente que não é crente ler Provérbios e se torna uma pessoa melhor, né, porque está fazendo isso. Acaba tomando decisões mais acertadas, acaba fazendo escolhas mais sábias, porque tem esse hábito de ler Provérbios todo mês. É fácil um capítulo por dia, né. Então, tem gente fazendo isso. E tem cristão que não está dando a mínima. Impressionante como isso é possível, mas... Esses livros... Olha quantas lições, né. A gente pode extrair aí desses livros. Alguém que tem muita experiência olha para tudo em volta e fala, isso tudo aí é um grande saco de vazio, né. Uma sacola de nada, né. Vaidade, né. O termo lá significa isso literalmente, né. Algo que se esvai, né. É uma sacola cheia de nada, né. Tudo. Ele fala que tudo é vaidade. Tudo é isso aí, né. Então, o que que importa realmente na vida, né. Temer ao Senhor, né. Aí ele vem com Provérbios mostrando como que faz isso. Como que teme ao Senhor, né. O princípio da sabedoria está aí. Então, isso tudo aí está interligado, está linkado. Parece um grande hub onde tudo está conectado ali, né. E você, se você souber ler, né. Você entende as ligações, as conexões. E se você souber ler mesmo e entender, você aplica na sua vida e se torna uma pessoa melhor. É sobre isso que a função, a funcionalidade desses livros poéticos. E os livros sapiensais, esses livros de sabedoria. Porque isso aí é um compêndio de experiência vivida, professor. Que tem que ser levado em conta. Como é que eu vou discutir com uma pessoa igual Jó? Como que eu discuto com a sabedoria de Salomão adquirida com o tempo? O pregador, né. Como que eu discuto isso? O termo ali, para a Eclesiastes, lá, é como se fosse alguém que está conclamando as pessoas a virem para ouvir a verdade, né. Exatamente. A pregação, né. Ele é o pregador. Então, não dá para olhar para o pregador que está expondo a verdade e falar, não, não é bem assim, isso aí é relativo, não dá, né. Então, a gente precisa saber ler também essas coisas aí. Isso é uma leitura muito boa, né. Para fazer a aplicação correta, né. Verdade. E Cantar de Salomão e Salmos, vamos falar assim, Cantares, vamos resumir. É um livro muito gostoso de se ler também. É uma experiência vivida, um relacionamento entre... Salomão sempre fala isso, ele é sulamita, mas que tem o tipo da Igreja e Cristo também. Nós não podemos abrir mão dessa espiritualidade de Cantares. Isso aí é fato. É uma discussão antiga até entrar no cano, né, e entrou por causa disso, porque é óbvia a simbologia, né, e é muito rica a simbologia. Muito, muito, né. E desde o princípio está claro que o que Deus queria conosco é amizade, relacionamento, né, que é um relacionamento mais profundo do que o de casados, né, o de um casal. Então, ele usou o relacionamento mais profundo que a gente tem como um tipo de paradigma, né, como um tipo de símbolo do relacionamento que ele quer conosco, de intimidade mesmo. Muito bom. E nós ouvimos uma mensagem poderosa do pastor Josué esses dias agora, não é verdade, não é dele? É uma mensagem de Deus através do pastor Josué. Foi muito legal o livro de Cantares, quem quiser está disponível aí no YouTube, é muito bom. E salmos, professor, dispensa e comentar. Nós vemos salmos ali, vamos falar milenários, por exemplo, salmo 22, segundo o estudioso, foi escrito aí, até mesmo que tem datas, né, cerca de mil anos antes de Cristo. E Cristo lá na cruz, ele cita esse salmo. É um dos, né, é um dos dos 150, né. O salmos é carregado de doutrina, uma teologia pura, cristalina, é uma teologia magnífica os salmos. E eu gosto dos salmos, tá? É, salmos tem de tudo, né, tem sabedoria ali também, demais, né, muita coisa. E tem profecia, né, tem uma esperança messiânica sendo nutrida, né, tem salmos messiânicos ali riquíssimos, que parece que você está vendo Jesus falando, né, isso séculos antes. Então, tem de tudo ali, tem história também, né, Azaf narra o êxodo todinho, né, nos seus salmos, né, e, assim, os cânticos dos degraus ali, né, você vê, tem muita história, muita poesia, e o negócio é lindo demais. E o salmo de Moisés. É, Moisés escreveu um salmo, olha só. Que coisa fantástica. Professor, o nosso tempo está afindando, mas eu preciso só falar aqui desse capítulo terceiro aqui, a mensagem que esses livros trazem ao nosso coração. E eu vou só destacar uma coisa aqui e a gente encerra. A mensagem que esses livros trazem ao nosso coração. Ponto um, uma mensagem de soberania, mostra a grandeza de Deus, né, como Deus guiou tudo isso aí. Uma mensagem de sabedoria, mostra a sabedoria de Deus ao nosso coração. E uma coisa que eu falei recente agora em nossos estudos, que é uma mensagem de adoração. Esses livros nos remetem a uma adoração. Eu não estou falando de um cântico, de, vamos falar assim, de um boca pra fora, não é isso? Estou falando de uma adoração verdadeira, de uma vida em comunhão, em contrição com Deus. É a mensagem que esses livros nos passam e nos induzem a viver. É, você lê o Salmo 118, né, e você lê a passagem do Evangelho que mostra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Você vê como que a adoração é viva, né, você vê como que a adoração faz sentido. Eles cantam esse Salmo quando ele entra em Jerusalém, né. Você vê eles cantando, você consegue, se você lê uma passagem aberta numa Bíblia e a passagem do Evangelho na outra Bíblia, você parece estar lendo o mesmo texto. Perfeito. Quando eles cantavam osanas nas alturas, né, o que eles estavam fazendo? Estavam cantando o Hoshianá, né, que é o Salmo 118, muito alto. Então, a adoração foi viva, a adoração foi espontânea e foi, assim, com empolgação, né, com vibração, né, e, assim, cantaram um Salmo, né. Jesus cantou um hino, será qual Salmo que foi, né. Que é um Salmo que a gente sabe, né, qual Deus, né. Antes da crucificação. Então, é muito, esses livros, né, temas dessa lição, são de suma importância. Todo cristão deveria se aprofundar no conhecimento deles, né. Bom, professor, e eu vou fazer um convite a todos vocês que domingo é o estudo da nossa lição. Você está convidado a participar em qualquer uma das nossas igrejas espalhadas aí em muitas cidades, aqui em Caratinga, em todos os bairros, né. De 8 às 10 da manhã você é o nosso convidado. Chegamos ao final dessa lição, queremos te agradecer pela companhia e louvar a Deus pela sua vida. Até a próxima, se Deus quiser, e nós estaremos juntos. Forte abraço e até lá. Forte abraço e até lá. O que é isso?